Um dos piores inimigos do investidor é justamente o excesso da confiança. Mas, por algum motivo, eu achava que eu conseguia identificar e eu tinha... Sem o método eu ia conseguir ter clareza, que eu ia saber, só que, na verdade, eu passei por vários momentos e não foi assim. Por quê? Porque isso é instinto do ser humano. É um negócio que tu não controla. Que tu não controla. Se for parar pra pensar, todos os momentos que teve... Vamos falar mais de ações agora. Todos os momentos que teve inversão da tendência... Tendência não existe. Da tendência das ações. As ações estavam subindo. Qual era a tendência? Continuar subindo. Só que lá em 94, teve uma grande queda. Assim, ó. Depois, se recuperou da queda. As ações voltaram a subir. Com força, com força. 97, crise russa. 98, crise asiática. Queda. As ações voltaram a subir. 2002, nossa, eleições. O medo de que o Brasil fosse virar socialista. Queda. Tava caindo, ninguém esperava mais. Todo mundo esperava que a bolsa ia continuar caindo. As ações iam continuar caindo. Meu Deus. Começa a subir e engata o maior ciclo de alta da história. Até 2008. 2008 só subia. Era aquela alegria. quintuplicando o número de investidores em ações. Daqui a pouco, 2008, queda. Caiu por quatro meses. Daqui a pouco, volta. As ações voam até 2009. Não chegam lá em cima. Depois de 2009, caem até 2016. Sendo recente a voltada a subir, estava todo mundo eufórico. E aí, naturalmente, as pessoas deixando de investir, diminuindo o número de investidores e ações. Quando chega lá no final de 2015, impeachment. Início de 2016, na verdade. Impeachment. As ações voltam a subir. Ações subindo por quatro anos seguidos. Todo mundo estasiado. Dezembro e dezembro de 2019. Lembro que eu alertei meus alunos, mais das antigas, das primeiras turmas do programa Investidores Sem Preinhados. Eu dizia, ó, não sei o que está acontecendo. Não faz sentido nenhum as ações subirem tanto assim. Voaram. Novembro e dezembro de 2019. Sem um motivo. Não tinha como entender. Vem 2020 uma surpresa. Uma pandemia. Você consegue entender que, em todos os momentos, algo imprevisível aconteceu? Ou foi crise russa, crise asiática, a possibilidade de um presidente esquerdizar economicamente o país. Não quero entrar em critério político, só critério econômico aqui. 2008 veio outra crise inesperada. 2014 veio a maior crise da história do Brasil. Maior crise da história republicana do Brasil. 2016 um impeachment. 2020 uma pandemia. tudo coisa que a gente não consegue prever e que mudam totalmente o rumo dos investimentos. Então esquece, não tem como prever.